Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 15 a 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio Mas alguns disseram é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Venciou Arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E quem não recolhe comigo dispersa Quando o espírito mau sai de um homem Fica vagando em lugares desertos à procura de repouso Não encontrando Ele diz vou voltar para minha casa de onde sair Quando ele chega Encontra a casa varrida e arrumada Então ele vai E traz consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Estaram-se aí No fim Esse homem fica em condição Pior do que antes Caríssimo irmão Caríssima irmã É muita maldade junta Quando Jesus Faz um milagre Expulsa um demônio Alguém vem dizer Que ele age pela presença do próprio demônio Julgamento pesado Duro Fechamento para a ação do Espírito Santo Porque A primeira coisa que o Espírito Santo realiza em nós É conduzir-nos a chamar A Jesus de Senhor Reconhecer que ele é o Filho de Deus E quando não o reconhecemos Não estamos nos deixando conduzir Pela ação do Espírito Santo de Deus É necessário fazer escolhas Se não nós abrimos As guardas e as defesas Para que a ação do inimigo Ocorra em nossa vida Faz-se necessário Escolher o segmento de Jesus Na frente de tudo Com toda a força da nossa alma Sem nos recusarmos em hipótese alguma As exigências Desse segmento de Jesus Para que não sejamos também Reinos divididos interiormente E muitas vezes é a própria pessoa Que está dividida interiormente Ao contrário A nós cabe fazer uma escolha Uma definição O rumo da nossa vida E que não pode ser outro Senão o do segmento de Jesus Cristo É palavra de vida eterna